Item 19, processo 48.500, 671, 2011 e 27. Análise do termo de intimação número 1 de 2014 da SFG contra a UANAR Energias Renováveis SA com proposta de aplicação de penalidade de revogação da autorização para a implantação e exploração da UTE Paragominas. Diretor-relator, doutor André Pitoni. Sr. Diretor, se não houver objeção, vou fazer um resumo. Aqui trata-se de uma usina termoelétrica que foi otorgada em novembro de 2010 pela resolução 2612, uma usina de 8 megas de potência instalada que teria como combustível resíduos de madeira e está localizada no estado do Pará, no município que guarda o mesmo nome da usina, Paragominas. No ato de outorga, estabelecia-se a operação comercial da usina em 31 de dezembro de 2011. Ocorre que essa usina até hoje não foi implantada buscou-se por diversas vezes contato com o empreendedor sem haver resposta até que, por fim, a fiscalização da geração emitiu o termo de intimação número 1 de 2014 mediante a qual recomendou a aplicação da penalidade de revogação da autorização para a implantação da UTE para a Agominas. E esse processo foi distribuído a mim em 22 de dezembro de 2014. Registro que, mesmo com a lavratura do termo de intimação, que se deu em 12 de dezembro de 2014, foi apresentado o registro postal com aviso de AR, mas a empresa também, mais uma vez, não se manifestou o termo de intimação. Então, nesse sentido, acompanho a recomendação da área técnica da fiscalização da geração para que se efetive a revogação da outorga. Então, passo ao dispositivo que, a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48500000671-2011-2027, voto pela emissão de resolução autorizativa com um minuto anexo a fim de aplicar a penalidade de revogação da resolução de 2010, de número 2612, que autorizou a UANAR Energias Renováveis a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica mediante a exploração da UTE para Agominas, com 8 megas de potência instalada, utilizando resíduo de madeira como combustível, localizado no município de Paragominas, no Pará. É o voto. Em discussão. Em votação. Com o relatório. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu, pela aplicação de penalidade de revogação da resolução autorizativa 2612-2010, que autorizou a UANAR Energia Renováveis a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica. Próximo item.